Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham na página Na Identidade do Capoeira com patrocinadores oficiais Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Gcap Casa Acervo de Capoeira César e Itapuã na cidade de Santo André São Paulo e Escola de Capoeira Angola, Os Angoleiros do Interior, Contra Mestre Xandão e Alunos Pois é, Mestre Dunga Hoje, como somos nós dois abrindo o programa, a gente tem seis pessoas nos acompanhando Será que a nossa história é legal? Seu microfone está desligado Mestre, deixa eu ver aqui Espera aí, opa Aí, habilitei Ô Fly, está chovendo aí ou não? Está chovendo aí? Está chovendo ou não? Não, não, está um sol até Faz um bom tempo aí que está um sol Está legal Deixa eu fazer assim A primeira, deixa eu explicar A primeira meia hora É só eu e o Fly batendo o papo A partir da primeira meia hora Nós vamos ter uma parte musical E uma parte também De lançamento Lançamento não ainda, né? Mas a gente vai falar sobre um livro Que está vindo aí para a capoeiragem Falando sobre a capoeiragem De um lugar definido Eu não vou abrir ainda isso Porque eu vou esperar o mestre chegar Então hoje vai ter um mestre aqui Mas ele vai entrar às 20h30 Para falar sobre a capoeiragem Sobre esse livro que ele está lançando E vai ter uma parte musical também Vai ter uma parte com violão aí Com capoeira aí Olha o contramestre Cenourinha chegando aí Grande abraço Como é que é, contramestre? E aí E o... Como é que é a articulação? Já fez a cirurgia? Conseguiu o dinheiro? Como é que está a coisa? Vamos movimentar Vamos movimentar isso aí Então vai ter entrevista Mas a gente vai fazer um bate-papo antes Até para... Tem algumas coisas que a gente quer falar Eu e o Contramense Fly Que a gente está horas aí Para tocar no assunto, né? Principalmente com Coisas que a gente tem lido Outras coisas para falar um pouco também Do nosso trabalho Pensando num futuro aí As entrevistas que vão ter também Amanhã nós temos uma entrevista Às oito horas da manhã Oito horas da manhã Às oito horas da manhã Como mestre Mestre Val Boa Morte E mestre Marcos de Itaúna Ah, então tá Mestre Val Boa Morte está na Austrália Tem um trabalho lá há anos na Austrália E o Marcos de Itaúna É um grande camarada dele também De caminhada, de capoeiragem E reside na Argentina Reside aqui do nosso lado Aqui, é E na sexta-feira Não, amanhã é sexta No sábado Quem é que nós temos, Fly? Ah, amanhã de noite Nós temos Mestre Bel à noite Bel? Bel? Tem Mestre Bel à noite Mestre O Mestre Bel Ah, gente Temos a noite Sim Isso, um goleiro Com estudos de capoeira E tudo mais Tá, perfeito 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 E No sábado? No sábado Nós temos Mestre Acordeon Às 18 horas Fala um pouquinho Dessa entrevista, Fly Por favor É uma entrevista Que a gente já vem buscando Há um bom tempo Dispensa Dispensa comentários Dispensa apresentações Dispensa apresentações também Mestre Acordeon E Ele vai estar conosco A partir das 18 horas Vai estar falando Com certeza Sobre musicalidade Sobre o trabalho dele Sobre essa época de pandemia Nós estaremos fazendo Também uma contribuição espontânea Para o Mestre Inclusive o folder Já está na página Na Identidade do Capoeira Tem o endereço de Paypal Lá do Mestre Se vocês já quiserem Ir fazendo contribuição Para o Mestre Pode fazer E Para quem gosta de estudos Acervo de Capoeira Pesquisas Essa live vai trazer Bastante Coisa interessante Também Para quem é pesquisador Fiquem ligados Para quem tem acervo Para quem tem acervo Porque vai ser legal Vai ser legal Quem coleciona Se tudo correr Como foi o acertado Vai ser bem interessante Então O Mestre Acordeon Inclusive Eu tinha Eu e o Mestre Fly Conversando Eu e o Fly Conversando Nos bastidores E eu disse para ele Depois de todas Essas entrevistas A gente não a entrevistou Ainda o Mestre Acordeon É uma que eu gostaria Na outra semana O Contra Mestre Fly Está na mão A entrevista Então Isso é só para Para exemplificar Que o trabalho O que a gente faz Não é só um trabalho Aqui, né No programa, né Não é só A apresentação Tem a preparação Tem o Contra Mestre Fly As entrevistas Desse mês Todas foram Arranjadas E organizadas Pelo Contra Mestre Fly A do mês passado Fui eu que organizei Então tem todo um trabalho A gente precisa conhecer O entrevistado A gente precisa Antes do programa Testar O aplicativo O Fly Testa o aplicativo E eu Estudo o entrevistado Então Por isso que tem Algumas coisinhas A pessoa diz Ah, mas quem pergunta mais É o Dunga Sim, porque Como eu não domino O aplicativo Hoje eu até acho Que poderia dominar Não haveria problema Assim como o Fly Poderia fazer entrevista Mas a gente tem Funções específicas O Fly Na parte da tarde Ele testa o aplicativo Ele conversa com o Mestre Vê possibilidades Vê as necessidades do Mestre Sobre o que ele quer falar Eu Faço os folders Faço os folders Perfeito Eu E aí eu vou 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 pra internet Ler Ver Quais entrevistas O Mestre já fez Né Ver quais assuntos Isso a gente vai 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 abordar com o Mestre Né Só abrindo uma Abrindo um parênteses Aqui Está nos nossos comentários Aí a vaquinha Isso Isso aí Eu queria comentar também Encontra a Mestre Baleado Mestre Baleado Que vai lançar um livro Né Que conta as histórias Da capoeira de Brasília Então Né Vai ser interessante Aí pra gente poder ouvir E ver Que ele tem pra nos contar Mas E o pessoal que está nos assistindo Só reforçando Mestre Dunga Está aí nos comentários A vaquinha virtual Pra ajuda aí Pro Contra Mestre Cenorinha Pra ele fazer a cirurgia É A gente fica muito grato Se A galera puder ajudar aí Puder dar uma contribuição Qualquer contribuição É bem-vinda E vamos dar essa força aí Pro nosso camarada Não Legal E Então Esses são alguns bastidores Do programa Né Fly Isso são algumas coisas Que a gente faz Hoje a gente estava também Tratando Né E Uma boa noite Professor Levi Tudo bem Como é que está Como é que está Natal aí Como é que está Rio Grande do Norte Já estão preparados Pra nossa chegada aí Né Fly O que a gente quer saber Vocês já estão preparados Pra nossa chegada É Eu estou chegando em Março Eu estou chegando em Março O bom é que eu vou Antes de ti em tudo Fly Graças a Deus Eu vou te preparar Só armadilha Por onde eu passar Pode ir Pode ir Pode ir Aqui é Aqui é barril Aqui eu estou preparado Aqui eu estou preparado Então Tem todo um estudo Pra se fazer Hoje eu estava falando Com algumas pessoas E o pessoal Mas o que tem diferente No programa de vocês Eu não sei se isso É o que faz a diferença Mas isso é uma das coisas Que faz nós termos Uma identidade Né Fly Que faz nós termos Uma identidade É o estudo É a preparação É a cortesia Com a pessoa Que vai Que vai ser entrevistada Né Porque a gente quer ouvir histórias Né Não sei o que que tu Que que tu pensa Sobre isso Fly Se eu te perguntaria Assim Por que que o programa Deu certo O que que tu diria Olha Olha Na verdade Eu creio que O jeito No qual A gente A gente trata Não só A preparação Que foi até Um pouco Disso que tu falou Não só A preparação Do programa Mas também O trato Que a gente tem Com as pessoas De cuidado Né De poder ouvir antes Como você falou Né Dar uma conversada Antes analisar o terreno Ver por onde é Que a gente pode ir Ver por onde é Que a conversa Pode ser feita Né Muitas vezes As pessoas Têm alguma restrição Não querem falar Sobre alguma coisa Então a gente fica Sabendo disso antes Esse carinho Que a gente tem Principalmente Com os mais velhos Né De ter a calma De ter a paciência Tem muita gente Que não tem paciência Com as pessoas mais velhas Né Então isso acaba Acaba às vezes Prejudicando também Então eu creio Que esse nosso carinho Pelo que a gente gosta De fazer É o que fez a diferença Uma outra coisa Que as pessoas Questionam muito É que assim Como é que a gente Conseguiu se manter Tanto tempo Fazendo o programa Né Como é que Não Isso é Cara Cara Isso é dia após dia Né Isso é dia após dia É É porque a gente Gosta de sofrer mesmo Porque assim É tipo assim Não vou beber hoje Só hoje Eu não bebo Então só hoje Eu vou fazer o programa Só amanhã Eu vou fazer o programa E inclusive Eu estou tratando Também com o Flá E eu quero aqui A ajuda De vocês Na nossa audiência Que está Tem 17 pessoas Nós assistindo Que tem uma entrevista Muito legal Para fazer no domingo E o Contra Mestre Está com Com outro compromisso Familiar Que eu Respeito muito Né É Mas Eu queria que a audiência Me ajudasse aí A nós fazer essa entrevista Eu acho que Você está igual Uma amiga minha Que vê esses dias No programa Que fala uma coisa E faz outra Né Você diz que Respeita muito A minha Mas fica Dosando Para fazer o programa Se respeita Então nem cutuca mais Até a minha caneta Caiu no chão Não Mas Nós vamos parar Parar sim Né Mas formalmente Na terça-feira É o último programa Desse ano Que a gente passa Obviamente A gente vai fazer Umas passagens Esporádicas Por aqui Né Vai Vai bater Alguns papos E fazer algumas coisas Assim E obrigado Molejo Obrigado 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 Também O Marlon Que botou um depoimento Para nós Show de bola Obrigado Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Para a gente Aqui Que vocês ainda Não viram a gente Falando No programa Alguma coisa Aproveitem galera Que a primeira meia hora Aqui é nossa É O O Cenorinha Perguntando Se nós vamos brigar Ao vivo Só um pouquinho Só um pouquinho Cenorinha Peraí Gente Se vocês Soubessem Que eu e o Dunga A gente já É que nem Capoeira Né A gente Várias vezes A gente já pensou Em desistir Várias vezes A gente já brigou Várias vezes A gente já Entrou em conflito Ou com Ou com Entrevista Que Não queria fazer Ou com Entrevista Que precisava Ser feita É Nós somos Super amigos Irmãos de fé Somos quase família Mas a gente também Tem os nossos Perigos E na verdade Eu acho que Houve um amadurecimento Também Um amadurecimento Até na própria É Como é que eu vou dizer assim Na própria relação Né Do programa Né Porque no início A gente não sabia muito Qual era o foco Do programa Aí teve uma hora Que a gente Meio que discutiu Debateu Não, mas o foco é esse O foco é Aí a gente pegou Um nicho específico Chegamos a um acordo Chegamos a uma Né Aí quando nós Chegamos no acordo Veio uma entrevista Que quase Ah, quase nos derrubou É verdade Quase nos derrubou E aí a gente Teve que tomar Uma outra decisão Né O caminho é esse Mas vai ser assim É Porque na verdade A gente começa De uma forma Mais Como é que eu vou dizer Ser Como é que eu vou dizer Mais amador Eu vou usar a palavra Amador e profissional Mas não é essa a palavra Mais correta pra usar Né Mas a gente começa De maneira amadora E aí começa a ter repercussão O programa E a gente vê Que não pode mais Por exemplo Às vezes Alguém fala Alguma coisa Que a gente Acha Isso Vai dar merda Né E aí solta Uma risadinha No meio da fala Não pode Tu tem que tratar Tu tem que tratar Aquilo ali Com a maior seriedade Possível Por quê Porque aquilo ali Vai pro ar Né Boa noite Manoel Inclusive Vamos avisar novamente O nosso entrevistado Chega às 20h30 horas Nós vamos falar sobre A Capoeira de Brasília Um livro que vai ser lançado E vai ter uma parte musical Também Na nossa Na nossa live de hoje Então Quem está conosco Até agora Aguarde mais um pouquinho Porque o pessoal Vai chegar Enquanto isso Vocês podem Perguntar alguma coisa Se quiser saber do programa Se alguém quiser Entrar pra bater um papo Também conosco Aqui Fique à vontade Sabe o que é coisa Sempre É democrático Aqui Aqui é super democrática Nossa live É super democrática Então E muitas coisas A gente foi ajustando Acho que hoje A gente pegou o tom O tom O jeito Que a gente gosta De fazer Por isso que não cansa A minha mãe Sempre diz isso Quem corre porque quer Não cansa Quem corre por gosto Não se cansa Não cansa Então é isso Eu tenho o maior prazer E quem faz o que gosta Dá sempre de férias É E uma outra coisa Eu sempre digo Digo também Que quem mais aprendeu Com o programa Foi nós Foi eu e o Fly Porque nós somos As únicas pessoas Que viram as 177 lives Eu acho difícil Eu acho difícil Alguém ter visto As 177 Pode Por exemplo O meu mestre Hoje ele me disse Que ele viu 90 Ele tá em 90 E não sei o que Live que ele tá assistindo Então ele também Tem outras pessoas Que assistem Que assistiram bastante lives Mas o único Que assistiu As 177 E outra Quantos bastidores A gente sabe A gente montou A gente montou Cufra de retalhos Sabendo Olha Ah mas aquele ali Foi aluno assim Ah mas aquele Veio pro Rio Grande do Sul Sim veio pro Rio Grande do Sul Mas ele era só Um alabê Só tocava tabaque E ele começou A dar aula Então quantas histórias Dessas né Fly Quantas histórias Eu vou falar uma coisa Que nem deveria de falar Mas é Não fala Olha Olha Troca o nome Troca o nome Troca o nome Nesses 177 programas A gente já sabe Até quem tá mentindo Né Até quem Até quem não tá Quem não tá condizindo Com a história A gente sabe Não Porque assim ó A colcha de retalhos Ela tá bem Bem estruturada Né Bem estruturada Então assim ó Tu já sabe Quando o cara diz assim Olha Eu fui aluno de tal E aí te pergunta assim Em que ano É Pô Aí as coisas não Mas essas coisas não devem Não vão tocar muito nesse assunto Porque as pessoas podem Ficar com receio De vir conversar conosco Mas assim Uma outra coisa Uma coisa interessante E principalmente Com os mestres mais antigos Isso acontece muito Com os mestres mais antigos E às vezes Até por esquecimento E a gente tem o maior respeito E maior Admiração Tanto que o nosso programa É o que mais Mestrando o rato aí Ó Aí ó Abraço Mestrando o rato Gente boa Por demais Flores da Cunha Ele tá me devendo Aí num churrasco E um vinho lá Ainda vou Eu vou cobrar Ele é de Flores da Cunha O Fly Por que que só Pra ti Nós somos um só Ah é Não somos um só Mas é que eu achei Que ele já tinha pagado Pra você um vinho Aí Não Não pagou Deve pra nós dois Então Se ele convidar um Na verdade Ele não precisa convidar os dois Se ele convidar Tu Eu vou Se ele me convidar Tu vai É uma coisa assim Parece que você não podia ir os dois Não É assim Então Tem muitos desses casos Que a gente consegue montar uma coisa E outra coisa A gente nem Na verdade Não é questão de criticar Nem é questão de criticar As histórias montadas Não As histórias que não se encaixam Não É que não tem mais como tu fugir Do que a gente Do que a gente aprendeu A gente não tem como fugir Daquilo que a gente Identifica mais Mas assim Uma questão séria Domingo Domingo E é muito interessante Porque domingo Eu vou dizer quem é Domingo duas horas da manhã eu faço Domingo pra segunda Duas horas da manhã Aí também Não Mas aí o Aí o Messi não vai aguentar O Messi tem mais idade Ele precisa de um De um aporte Tem alguém chegando aqui Vamos ver quem chegou Ó Vem aí, Messi Como é que tá? Ué? Boa noite Boa noite Boa noite, Messi Diga Eu sou amigo do Messi Rizomar Aqui sou instrutor Irã Do grupo Vingado Capoeira Brasília DS Opa Show de bola E aí o que que conta? Bem, a gente Participou Da produção Do livro Eu acho que vocês vão fazer Uma live Isso Em relação a A produção do livro Eu, digamos assim Fui o revisor Do livro Então nós Trabalhamos aí Durante esses anos todos Na produção do material Ajudando o Messi Rizomar Ah Perfeito Então Então antes Te apresenta Diz quem tu é Como é que tu começa A Capoeira Já que a gente tá aqui Que tu quer estacionar Tu quer A gente Aguarda Eu vou Eu vou estacionar aqui Já tô pertinho Do estacionamento Mas já vou falando Eu sou Daqui de Brasília Né? Comecei Capoeira Da criança Ainda E como Grande parte Das crianças A gente faz E para Né? E retornei A Capoeira Depois Em 1995 E Natal Rio Grande do Norte Eu comecei ali 89 88 Ainda criança Com o Mestre Adelmo De São Paulo Que eu acho que vocês conhecem Sabe quem é O Mestre Adelmo Né? Porque eu tenho o maior carinho Por ele E quando foi em 2010 Eu retornei a Capoeira Depois de Voltar pra Brasília E hoje faço parte Da Associação Cultural Gingado Capoeira Que é A mesma escola Na qual se formou O Mestre Rizomar Né? Foi formado pelo Mestre Pablo Que infelizmente faleceu No último dia 26 do 11 Então O Mestre Rizomar Eu já conheço ele Há 10 anos A gente conheceu em 2010 Em 2014 Eu recebi o convite Pra integrar a equipe Produtora do livro E de lá pra cá Então o livro Então o livro Já foi pensado Há bastante tempo Né? Já foi pensado Há bastante tempo Tem escritos Do livro do Mestre Rizomar Que parece que datam Dos anos 90 ainda Então tem narrativas Nesse livro Que já foram pensadas E separadas por ele Ainda nos anos 90 Né? Então esse compilado aí É fruto de alguns anos Né? De reflexão de trabalho Ah, legal Legal E parece que amanhã Tá pra sair o livro, né? Amanhã que ele Isso O lançamento da obra Vai ser no sábado No próximo dia Hoje são 10, 11 e 12 No próximo dia 12 Amanhã creio que ele Já vai buscar as peças Né? Na produtora Inclusive Ele tá chegando Por aí, né? É, é Ele disse que ia entrar Às 20 e 30 Porque ele tava Terminando uma aula Bacana Ótimo Isso mesmo Tá dando aula aqui perto Aqui de casa Que a gente mora No mesmo bairro Aqui em Brasília Um lugar chamado Planaltina Ah, não Tranquilo Tranquilo Ótimo E Então fica aí Com nós Fica conosco aí Tá? Que a gente vai Tentar batendo mais um papo Vamos esperar o mestre chegar Pra gente não adiantar As histórias Se tu quiser Eu não sei se tu vai Tu vai subir pra tua casa Tu vai Vai entrar em casa Eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar O lugar aqui Que eu fique parado Sem precisar Dar de carro E às 8 e 30 Eu volto novamente Perfeito então Pode ser Ótimo Até daqui a pouco Um abraço Abraços Então Tô meio atrasado Ó O mestre Binho Chegou Mestre Binho A gente tá esperando Às 20 e 30 O homem Da frase Né? Como é que é a frase? Como é que é? Cada live Um livro É Mestre Binho A gente tá esperando O mestre vai entrar Hoje às 20 e 30 Ele tinha uma Uma aula pra dar E nós estamos aqui Enquanto isso Vai ter Vai ter a parte do livro Vai ter uma parte musical Também Então Aguarda um pouquinho Aí que a gente já vai Tocar essa coisa Enquanto isso Nós estamos conversando Eu e o Mestre Fly Aqui Ouvindo umas histórias Né? Trocando umas ideias Falando Quem quiser fazer Alguma pergunta Pra gente Podem fazer Aí pessoal Vamos aproveitar Aí pra perguntar O que vocês querem saber Engraçado que Nas outras lives Todo mundo fica Nos perguntando Um monte de coisa E agora Que pode perguntar O Mas Mas pensando Assim Que a gente tava falando Né? Nessas questões Nas coisas que Deixa eu colocar O chamado Da Da live De sábado Aí ó Pro pessoal ver Ah legal Deixa aí Aí Ah Eu tava falando Fly Eu tava falando Uma coisa importante Né? Da live de domingo E chegou o Mestre Aqui Mais um Eu acho que mais Alguém aqui Da equipe dele Só um momento Vamos ver Mestre Baleado Boa noite Tem que habilitar Seu microfone Mestre Precisa habilitar Seu microfone Só E o Eli Tem que É Vocês tem que Habilitar o microfone De vocês Tem que habilitar O microfone De vocês Acho que agora Eu consegui habilitar Ele Isso Show de bola Isso aí Isso aí Boa noite A todos Mestre Dunga Prazer em conhecê-lo Boa noite Boa noite Tentando entrar Né? Flai Enquanto isso Eli Se apresenta pra nós Tu é mestre Tu é professor Quem tu é nessa função Aí conta um pouco Da tua história Pra nós Pra nós entendermos Então Eu sou mestre Pelo grupo Cordão de Ouro Sou aluno do Mestre Eurico Eurico é aluno do Mestre Olha o Mestre Baleado aí Ei Mestre E aí Já tô dando um skate aqui Ele que é o homem O Mestre O senhor precisa só Habilitar o seu O seu microfone Se o senhor Tem Embaixo Não sei se o senhor Tá pelo celular Se o senhor Tiver pelo celular Tem uma Aí Perfeito Perfeito Vamos Mestre Aguarde um pouquinho Aí pronto Mestre Aguarde um pouquinho Que nós vamos Terminar o nosso papo Saber quem é O Eli Aqui O mestre Eli E ele vai contar um pouquinho Da história dele Por que que ele está na live E depois a gente Já passa pro senhor Aí pro senhor falar Da Também Durante a live Nós vamos ter uma parte musical O meu mestre Que foi daí De Brasília Que foi aluno Do Mestre Chibata Ele vai fazer uma parte musical Também Durante Então Pra gente Completar esse Daqui a pouquinho Ele entra Então mestre Eli Fique à vontade Conte um pouquinho Da sua história aí Eu vou ser bem breve Pra vocês aproveitarem A melhor Em função do Do livro Eu sou amigo Do Mestre Baleado Conheci ele em 2005 Mais ou menos E Peguei aula com ele De berimbau Um curso E desde então A gente começou A se falar mais Me aproximei dele Por causa E aí a gente Eu que ajudei ele A digitar O livro Ele Ele tinha O livro já Na cabeça Ele tem E aí eu Dei essa contribuição E me beneficiei Com o conhecimento Que tem lá Que é Impor Que tá no livro Inclusive agora Tá materializado Resumidamente É isso Pra gente ganhar tempo E Explorar bem O Mestre Baleado Que tá aí Ele que é o cara Então Mestre Baleado Primeiro Antes de nós falar Antes de nós falar Do livro Mestre Se apresente Quem é o Mestre Baleado Conte um pouquinho Da sua história Pra que as pessoas Que estão assistindo Possam conhecer Um pouco da sua história Fique à vontade Mestre Boa noite Bom Primeiramente Boa noite Eu me chamo Rizomar Torres Arruda Cheguei em Brasília Aqui no dia 21 de abril De 1976 Sou do estado Do Ceará Vim com Minha mãe Nós éramos Cinco irmãos Na época Então É uma história Um pouco sofrida Meu pai já estava aqui No DF Há mais de um ano E pediu que o irmão dele Um tio meu Fosse nos buscar E aí viemos Uma longa viagem Na época Não tinha tanto recurso E aí chegamos Então Fomos trabalhar Em feira Eu sou filho De feirantes Nós éramos feirantes Na época E foi quando eu Conheci capoeira de oitiva Capoeira no meio de rua E com esse contato aí Em feira Sempre Junto com a cultura popular Fui tomando gosto Né E conhecendo alguns Capoeiristas da época Então resido em Brasília Há quase 50 anos Pelo menos há 44 Que legal Mestre E Como é que começa Esse interesse De fazer o livro De onde o senhor tem O material Começa a chegar na sua mão Como é que o senhor Pensa Como é que o senhor Pensou Em organizar isso Bom A ideia A ideia Já vem de muito tempo Não é de agora Eu comecei a escrever Em 95 Mas Eu não Não tenho acesso A computador Eu não tenho também Assim Intimidade Com o próprio E às vezes gostava De rabiscar alguma coisa Como eu gosto Até hoje Eu não gosto de ficar parado Quando eu estou parado Eu estou rabiscando um papel Estou fazendo uma música Estou lixando uma madeira Alguma coisa Eu tenho que estar fazendo E eu sempre Despertei muito Pelo lado da leitura De alguns autores De alguns livros de Capoeira Alguns mestres Então sempre gostei muito Do lado da literatura Do lado da música Enfim Tudo que fosse Um campo artístico Me despertava interesse Muito legal E qual é o primeiro material Que o senhor consegue Em mãos Mestre O que é o material Que dá Assim A partir de agora Vou fazer o livro Agora vou começar A organizar Qual é o primeiro material Relevante Que o senhor consegue Não precisa dizer Não precisa dar muitos detalhes Porque isso É para quem vai ler o livro Então pode também Contar muitos detalhes Bom, o primeiro material Na verdade Foi a força A vontade O desejo Ou eu vou fazer Eu tenho que criar alguma coisa Tenho que fazer alguma coisa Porque eu gosto tanto da arte E falar que gosto é alguma coisa E você se empenhar É outra E eu como eu sempre tive esse interesse De construir Alguma coisa Para que pudesse Beneficiar Algumas pessoas E a arte capoeira Esse foi o meu maior interesse Aquela força De vontade Aquele sonho De criança E de ver Assim As coisas acontecendo E por que também Não fazer parte Acompanhei tantos momentos Bons na capoeira Para uns são bons Para outros não são Mas Foram os momentos Em que eu vivi Que eu acompanhei Que eu presenciei Então eu costumo Memorizar isso bem Guardo bem na mente E alguma coisa A gente vai detalhando Passar do tempo Vai escrevendo Vai guardando E aí aparece Esse filho de Deus Um dia lá em casa O mestre ali E eu fui procurar O que é isso Não é isso Não é não Eu digo Não é não Aí eu abri Aí eu falei Para ele o que era A ideia Aí ele Não cara Isso dá para a gente Sentar aqui Digitar Você dá um livro A ideia seria essa Mas Já que está Dessa forma Vamos ver Aonde vai dar Vamos sonhar E aí E aí começa a se materializar O livro Então vamos tentar Como eu disse Sem dar muito detalhes Porque a gente Precisa que as pessoas Comprem um livro Mas a partir De que período Da história O senhor Começa a falar Dessa capoeiragem De Brasília É a partir Do momento Da formação De Brasília Ou Como é que é Porque eu sei Que teve uma apresentação Aí na formação De Brasília Tem alguma Algumas Não sei Mas conte aí O senhor De que período Eu abordo Eu abordo Alguns assuntos Mas Muito pequenos Assim Alguma passagem Uma passagem Ou outra Na verdade O que eu conto É da minha Da minha experiência Da minha vivência Do que eu presenciei Para frente Esse tempo Em que eu Sou capoeirista Na verdade Entende? Então assim A gente conta Que ali no começo Veio fulano Veio beltrano Coisa e tal Mas nada De muito extenso É realmente É a minha vivência Minha experiência O que eu vivi O que eu presenciei É Mestre Eu vou pedir licença Um pouquinho Para o senhor Que chegou agora O meu mestre aí Julinho Brasil Ele vai fazer A parte musical A gente vai dar Só um tempinho O mestre Julinho Brasil Foi aluno do Tuca Que o Tuca Era aluno Do mestre Chibata Julinho Julinho Só rapidamente Fala um pouquinho Da tua história aí Para que o mestre Possa Possa Dessa tua história Em Brasília Conta um pouquinho Salve 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 Galera Boa noite Meu nome Como tu me falou Hoje eu vim ao Brasil E comecei Capoeira No Acre Sou de Rio Branco Acre E fui com 11 anos Para Brasília Minha história em Brasília Foi muito rápida Foram 7 anos E cheguei lá Com 11 anos de idade Mas tive O privilégio De ter Entrado Na Associação De Capoeira Novos Baianos Do mestre Chibata Apareci do mestre Chibata Treinava com Tuca No Laranjal Aluno do Chibata Desde então Eu levo O nome do mestre O mestre partiu Muito cedo Deixou Muito conhecimento Para a gente Nesse pouco tempo Que ele Que ele ficou aí Deixou um conhecimento Muito grande De Capoeira E Hoje a gente Leva o nome dele Para não deixar O nome do Chibata Morrer Com o tempo Como faz muito tempo Que ele Que ele morreu É normal Que as pessoas Vão esquecendo Né Mas é isso O Dunga É da nossa linhagem Também Então estou muito feliz De estar aqui De estar com Com vocês aí Já conversei um pouco Sobre o Dunga Sobre o livro Que vocês estão fazendo Sobre a Capoeira de Brasília E Que legal É isso aí Mestre Olá Mestre Julinho O senhor O senhor está Com o violão aí Ou não Estou Estou com o violão Sim Então vamos fazer um som E depois a gente volta Para o Mestre Baleado Para a gente poder Ouvir um pouquinho mais As histórias de Brasília E ver o que ele tem Do Mestre Chibata Também Vamos ver se o Mestre Baleado Tem alguma história Do Mestre Chibata Mestre Julinho Pega o violão aí Vamos fazer um som Vamos lá então Vou tocar uma música Que se chama Morena E essa música Ela tem uma introdução O arranjo dela No ritmo de Capoeira E o Pedro Dias O cara que toca comigo Faz um Birimbau estilizado No violão Fica muito legal Não está aqui Então vai ser só comigo Morena preste atenção Estou te cuidando Pra dançar Esse baiano Ninguém aguenta Teu coração Vou conquistar Morena preste atenção Estou te cuidando Pra dançar Esse baiano Ninguém aguenta Teu coração Vou conquistar Me dá um beijo Um abraço Carinho Que eu quero ficar Morena Teu cheiro de rosa Teus lábios Tá acordado É a flor do ar Me dá um beijo Um abraço Um carinho Um chamego Que eu quero ficar Morena Teu cheiro de rosa Teus lábios Tá acordado É a flor do ar Me instiluz Com teu jeito De andar Morena Da pele macia Da voz Doce e serena Eu quero te amar Me instiluz Com teu jeito De andar Morena Da pele macia Da voz Doce e serena Eu quero te amar Tô te cuidando Pra dançar E se vai O que me aguenta Teu coração Vou conquistar Morena A pele É a missão Tô te cuidando Pra dançar E se vai O que me aguenta Teu coração Vou conquistar Me dá um beijo Um abraço Carinho Chamego Que eu quero ficar Morena Teu cheiro de rosa Teus lábios Tá acordado A lua É a flor do ar Me dá um beijo Um abraço Carinho Chamego Que eu quero ficar Morena Teu cheiro de rosa Teus lábios Tá acordado A lua É a flor do ar Me instiluz Com teu jeito De andar Morena Da pele macia Da voz Doce e serena Eu quero te amar Me instiluz Com teu jeito De andar Morena Da pele macia Da voz Doce e serena Eu quero te amar Aê! Obrigado, Messi Messi, fica por aí Fica por aí Que vai ter mais Agora a gente vai voltar Com o Messi Baleado Fique por aí Ouvindo as histórias Messi Baleado Me diga uma coisa Tem história Do mestre Chibata Nesse livro Ou não? Tem Tem sim Tem de todos os mestres Eu sempre procurei Assim A preservação Né? Desses mestres É Trazer alguma Lembrança Deles Né? Porque São pessoas Importantes Na história De Brasília E na Capoeira Então jamais Poderia deixar De falar Sobre o mestre Chibata Né? Um pouco dele Um pouco de outro mestre Porque eu vejo assim Cada mestre Pra mim Ele tem uma importância Muito grande Ele é uma fonte De sabedoria E eu não olho Cada mestre Também assim Eu olho muito Tem seu próprio estilo Tem seu jeito De cantar De tocar Então sou muito observador O mestre Chibata Em Brasília Ele Fazia muitos shows Eu me lembro ainda Quando eu Tive oportunidades E algumas rodas Que ele fazia Numa exposição Que aqui no parque Da cidade No centro Da capital Tem uma festa Chamada Festa dos estados Então exposição De comidas típicas Enfim Todos os estados Dentro de um só Em toda região tem E aqui o mestre Chibata É que fazia A apresentação Nessa festa Uma vez por ano Então sempre eu ia Eu ficava Antenado Pra não perder o dia Nem o horário Então era noite Geralmente Então o mestre Chibata Sempre foi uma pessoa Assim que Muito carismática Sempre estendeu Muita mão Sempre foi uma pessoa Muito amiga Com a minha pessoa Então a pessoa Que eu estimava muito Era o mestre Chibata Bom cantador Bom tocador Bom de posa Sorridente Alegre E bom capoeirista E mestre Chibata O senhor tem alguma História Que o senhor Que o senhor Lembra O senhor contou Um pouco Da quem é Que está chegando Aí Está chegando O outro O outro mestre Como é o nome É o Irã É o mestre Irã Também Tem alguma história Que o senhor Possa contar O senhor falou Uma coisa mais geral Assim Mas como a gente é Dessa linhagem E o mestre O Ninho Descende direto Da linhagem Do mestre Chibata Tem alguma história Tem alguma história específica Que o senhor viveu Com o mestre Chibata Que o senhor Lembra De uma frase Característica dele De uma roda De alguma situação De roda Inclusive Também Os outros mestres O mestre Lee O mestre Irã Se conviveram Com ele Também Pode incitar É só levantar a mão O mestre Lee O mestre Lee O senhor Conviveu com o mestre Chibata Também? Cara O mestre Chibata Ele faleceu Em 1992 Exatamente no ano Que eu comecei A capoeira Eu não tive A felicidade De ter o contato direto A não ser pelo mestre Baleado Que sabe Muita coisa Sobre o mestre Chibata E o contato Que eu tive Com o mestre Alex Carcará Também Que faleceu Há uns 3 anos Que era discípulo dele Que é amigo nosso Era amigo nosso também O mestre Alex Era do coração Era meu tio De capoeira Então Então mestre Baleado Conte um pouquinho Conte uma história Para nós Nos brinde Com uma história Ô Fly Eu te enviei aí O cartaz Consegue colocar aí Só um pouquinho Mestre Baleado Para nós ver Para nós colocarmos O cartaz Do seu livro Aí Na live Bacana demais É Beleza Lançamento Do livro No jogo No jogo Da vida Mestre Dá para falar Um pouquinho O preço É esse ainda Ou não Promocional 60 reais É de graça Esse aí ainda Promocional São 400 páginas Tem um acervo Fotográfico Então acho Que vale a pena E fale um pouquinho Sobre a capa Do livro Mestre Essa capa aí Que o senhor Lançamento do livro No jogo Da vida Fale um pouquinho Na capa Na verdade a vida É um jogo Isso aí é o seguinte Essa capa aí O que ela está dizendo É que Sobre a minha história Nesse jogo todo Eu estou em busca Do conhecimento Eu cheguei na capoeira Cru Como todos Chegaram Cru de tudo Então a partir Desses anos Com o passar do tempo A gente vai adquirindo Um pouco de entendimento Conhecimento Maturidade E a chegada aí É a chegada Do Ruki É a chegada Da corda vermelha Já com um pouco De experiência Essa imaturidade É uma volta Meia longa Para falar Em poucos minutos Não Mas é A gente não pode Também Contar todo o livro Senão ninguém Vai querer comprar O livro Né Mestre A vantagem Do meu livro É que ele não tem PDF Ele não sai Em PDF Ele só sai físico Perfeito E está tudo certo Para pegar Ele físico Amanhã Como é que está As tratativas Com a editora Em nome de Jesus Cristo O meu compromisso É amanhã Amanhã eu estarei lá Para buscar o material Para sábado Fazer o lançamento Certo E vai ser aonde O lançamento Vai ser exclusivamente Lá no espaço Que o Ligerinho Contra a Mestre Do nosso querido Alex Carcará Da aula Na unidade Do Clube de Vizinhança No plano piloto Na 108 Barra 109 Na casa Da família Chibata Que vai acontecer Esse lançamento Amanhã Ah legal Olha Mestre Chibata É o seguinte Eu tive Em grandes momentos Com eles Com o mestre E com eles Quando eu digo assim Eles Porque o mestre Chibata Quando eu não via ele Com o mestre Pombo de Ouro Eles dois Eram muito Amigos Todo mundo sabia Se quem conheceu Sabe Ele estava junto Com o Ernesto O Ernesto O Carlinhos O Neguinho Aquele pessoal Mais antigo Com ele Ou sempre Ao lado do mestre Claudio Macaco São muito amigos Ao lado do Paulão E eu encontrava Discípulo do mestre Barra Dessa turma Sempre andava juntos E o Ernesto E enfim Alguns alunos Dos mestres Que eu citei Então sempre Tinha roda Aos domingos Era onde Nós Se encontrávamos Na feira hippie Nas barracas Dos vendedores De Birimbao E na barraca Do mestre Jó Que é conhecido Também como Zeu E Baiano Dos Birimbao O mestre Chibata Sempre passava Para cumprimentar Todos os donos De barracas Que vinham De Birimbao E parava justamente Na barraca do Jó Que é o mestre Zeu E o som Começava por lá Lá eu começava Juntamente com os mestres Tocando um pandeiro Batendo uma palma E terminava na roda Ali era uma forma De um aquecimento A resenha era lá E o mestre Sempre com aquela alegria Porque esse mestre Jó Também é baiano Eles se conheciam Já tinham uma familiarização Muito grande Devido a ser da Bahia Aquele respeito Aquela tradição toda Então se cumprimentavam E ali começavam A cantar E o mestre Toda cantiga Todo domingo Ele começava Sempre cantando No som de Angola Ele gostava muito Com aquele roseirão Que ele tinha maravilhoso E ele sempre gostava De cantar Com os corridos Apanhar a laranja No chão Discutir Se meu amor Foi sim Porque era a época Não era o momento da época E são músicas também Que não morrem Ai, ai, ai De Agora uma música Que não largava Do mestre Que ele adorava Era aquela Olê mulher rendera Olê mulher renda E sempre com a camiseta branca Regata Da associação Capoeira Dos baianos De laranja Estampada aqui No peito esquerdo No escudo E o desenho atrás Entendeu? Eu me lembro Como se fosse hoje Muito simpático Muito carismático Pelo menos comigo Sempre foi uma boa pessoa Não, e a gente só tem A gente só tem Eu também Eu comecei antes Do mestre Bata Quando eu ia pegar Minha terceira corda Ele ia vir Para um batizado Aqui no Rio Grande do Sul E aí foi quando ele faleceu E ele não pôde vir E aí veio o Neguinho Coordenando o grupo E aí o grupo Ele traz O mestre Neguinho Traz o maculele Traz a puxada de rede E aí a gente tem acesso A esse material Da parte folclórica Da capoeira E mestre Conte um pouquinho mais Também aí Do seu trabalho hoje Como é que ele está Estruturado O seu trabalho Bom, na verdade Eu fiz da capoeira Meu trabalho Sobrevivo da capoeira Então aqui Eu trabalho Na verdade Numa instituição Foi quando o senhor Fez o contato comigo Eu estava bastante ocupado Então O momento de pandemia Também está um pouco complicado Eu trabalho Ministrando aula de capoeira Para crianças Jovens Que são do programa Instituto Aprender Que é ligado À sede Do governo E eu também Tenho um trabalho Com capoeira Particular Mas eu dou aula Na escola pública E num momento Agora de pandemia É na quadra Próximo à minha casa E como hoje Foi um dia de chuva Quando chove Não tem aula E se tiver na quadra Tem que correr para casa Porque a escola pública Não abre o espaço Não tem uma academia Mas sempre assim Na batalha Persistindo Porque O capoeirista Ele é a prova De ferro e fogo Ele é resistente E esses rapazes Que estão na live Falar um pouco deles Rápido Se você me der licença Claro Claro Ele é um camarada Que foi Deus Que colocou no meu caminho Nada Na vida da gente Eu creio que acontece Por acaso Então foi o primeiro A fazer parte Desse trabalho Está comigo Nessa empleitada Junto até Eu não gosto de falar Isso Mas não tenho vergonha De falar Até no campo financeiro Está aí junto Comigo nesse momento Difícil Mas é uma pessoa Que acredita muito em mim Gosta muito em mim Tem um carinho Muito grande Pela minha pessoa Um rapaz De um bom coração E fez o seu melhor E aí depois O Irã Que também está presente Na live Entrou também Dando uma nova roupagem Esse trabalho E já tem alguns anos Que nós estamos trabalhando E fez também O que pôde ser feito Para chegar nessa finalização Aí toda Então um momento Agora querendo ou não Um momento assim De Digamos que talvez De ansiedade Eu não estou assim Tão ansioso Mas fico um pouco Meio que Pensativo Porque o telefone da gente Não para Graças a Deus O pessoal sempre Parabeniza Ou entra em contato Enfim Então isso também É muito gratificante É desgastante também Sabendo isso Porque você inventa De fazer um evento Trabalho de capoeira Muita gente Até larga Eu entendo Por que hoje Porque fazer um trabalho Mestre Dá trabalho Essa que é a verdade Não tem trabalho Sem trabalho Mas assim Eu estou muito feliz Eu sou contente Com aquilo que tem Porque Quem dirige meus passos É Deus Então eu creio Que ainda é tempo De plantar E tempo De colher Então na vida Tem tempo para tudo Tempo para repetir É tempo Para chorar Sou o caso Para sorrir Mas sempre Sonhando com dias melhores E buscando Eu vejo por esse lado E por essa forma Certo Julinho voltando aí Mestre Baleado Vou pedir licença De novo Para a gente poder Fazer mais uma cantoria Com o mestre Julinho E aí depois O senhor volta Contando um pouco Mais de história Tá bem? Sim, fica à vontade Pode ser Claro De vontade Desculpa Mestre Julinho Caiu Não tem problema Caiu a gente levanta Na capoeira é assim Não foi isso Tu me ensinou? Vamos lá Um cantador Hoje sou um cantador Clamo pelos cantos Da vida nos bares Em todos os lugares Vou mostrar minha música Expressar o meu canto Hoje para a história Sou um sonhador Vivemos Construímos Um país Onde o sistema É que manda Lutamos Sofrimos Amamos Mas essa batalha O poder Se brigando A eternidade mudar As estrelas Não me deixam mais Hoje sou um cantador Trilho nesse mundo Em busca da paz Da nossa igualdade Que a gente almeja Mas nunca alcança Vivendo no mundo Sempre a esperar Surgindo da luta O equilíbrio Nos momentos Rivais Lançarmos Um grito De guerra União Esperança Igualdade Paz Indade Mudar As estrelas Não mentem Jamais Hoje sou um cantador Expresso em minha música Velhas histórias Verdade da vida Apontando os erros Aprendo o que é certo Mostro o mundo A escola da vida Ao passarmos Ao passarmos Na terra Aprendemos A lição Que o poder Nas mãos Não é nada A força da vida Está no coração Na idade Mudar As estrelas Não mentem Jamais Não mentem Jamais Eita legal Mestre Linho Tem alguma coisa Sobre Brasília Sobre a capoeiragem Tem alguma coisa No repertório Mas assim Enquanto dá uma pensadinha Enquanto dá uma pensadinha Eu vou voltar com o mestre Baleado Para a gente seguir conversando E aí tu já bota No ponto aí A música Para a gente poder Pode ser? Mestre Baleado Conte um pouquinho Para nós Conte um pouquinho Para nós Mestre O senhor fez algum estudo De como é que a capoeira Chega em Brasília também? Através de quem Ela chega Essas coisas Isso Não precisa dizer Mas isso está no seu livro também? É muito pouco Tem algumas coisas assim Sim, cheguei Cheguei a fazer Claro E assim Eu tenho até Alguns documentos Tem tempo que eu procuro também Não estou encontrando Os documentos bem Da parte inicial Algumas coisas com relação Os mestres Monsantigue Gato Preto Mestre Arraias Enfim Mas tem Tenho todo esse conhecimento Inclusive até no livro Do mestre Tabosa Tem algumas informações Precisas Para esse respeito E o mais é de oitiva mesmo É que a gente vai ali Na parte da oralidade No boca a boca No dia a dia Então esses mestres aí São pessoas que Têm um saber Muito importante Para nós E essas conversas aí Nós guardamos Muitas informações Através delas Certo Tive Tive Por exemplo O mestre Tibá Por exemplo Vou falar aqui Deu uma coisa Ele era Uma fonte Assim Muito Enorme Uma fonte De sabedoria Muito grande Ensinou muita gente Muita gente Aprendeu com ele Até sentar próximo dele Mesmo à distância Porque querendo ou não A pessoa acaba ensinando Quem está do lado Quem está distante Observando A pessoa acaba aprendendo O mestre gostava Chegar com aquela malha De la Azul Aquela camisa Gostava de uma pochete Não largava uma pochete Para nada Então aquela Aquela Coisa do Capulista tradicional Tirava sua parcada No pé Para fazer o seu Então são coisas Que o mestre Seu mestre Com certeza Deve estar lembrando O que eu estou falando Claro Você falou No mestre Gato Tive a oportunidade Você falou No mestre Gato Tive a oportunidade De estar Dentro do teatro nacional Na época Era a melhor sala De teatro do Brasil Com instâncias Com mestre Bata Mestre Gato Valdo Santana Irmão do Valdimar Santana Mestre Gatinho Filho do mestre Gato As apresentações Que o mestre fazia Muito legal Um dos Maior Posso dizer O maior incentivador Da cultura afro-brasileira Dentro de Brasília Mestre Gato Isso aí É uma coisa Muito legal Com verdade Toda verdade Você está falando Inclusive eu tenho Um DVD dele Quem me entregou Esse DVD em mãos Me deu um presente Foi o Alex Cacará De um show dele Você tem todo o DVD E toda a parte De show do Mestre Gato Entendeu? Você leva a nossa Aí às vezes Eu chego a olhar Aí eu fico pensando Como é que pode É o mundo É o ciclo da vida A pessoa estava Um tempo atrás Com a gente Hoje não está mais A gente assiste Tem aquele filme A gente sabe Da importância da pessoa E lá está Essa rapaziada Toda antiga Neguinho Que é o Jefferson Essa galera toda Que tem um conhecimento Extraordinário Então são pessoas Que deixam realmente Um legado muito importante E saudade Eu fico feliz De você estar falando isso Porque Mestre partiu cedo E o que eu tenho notado É que Está sendo esquecido Pelo pessoal de Brasília E às vezes Eu fico pensando Pô Uma coisa natural Porque o mestre partiu Tem muitos anos Então É natural Que as pessoas Vão esquecendo Mas tem o outro lado Que eu fico refletindo Sobre isso Eu cheguei em Brasília Com 11 anos Hoje eu estou com 51 anos De idade E claro Tive essa vivência Com o Tuca Mas não esqueço Nada do Chibata Você está falando Do mestre Chibata Então como é que as pessoas Eu vejo depoimento aí As lives As pessoas Quando vão falar do Chibata Fala um pouco Sabe Então O Chibata Estava dentro De uma cidade Como Brasília Onde Quem manda É o pessoal Que tem grana E os mestres Da época Era Dilso Que era mestre É o Tabosa Era o Zulu E que por sinal O Zulu Muito amigo do mestre Chibata Mas eu digo assim O Chibata Ele foi Não só nas danças Afro-brasileira Que eu posso falar Que isso aí Foi o maior incentivador Dentro de Brasília Mas o carro-chefe Sempre foi a capoeira No final Das apresentações Era a capoeira Como eu citei Levava mestres De renome Como mestre gato Valdimar Como eu já falei E Na época Que eu morei em Brasília A capoeira de Brasília Era aquela Aquela coisa De As pessoas Querem Se autoafirmar Dentro da capoeira Os Capoeiristas Aquela coisa De trocar porrada Que é a capoeira Que mais Mais forte Isso era Na época Em Brasília Tocava o somito grande E era isso Que acontecia E o chibata Ele estava Toda 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 Essa As danças Folclóricas A capoeira Como o carro-chefe Das apresentações Era a capoeira Não eram as danças Que levavam A capoeira Não, era tudo junto E E essa coisa De segurar A onda Com a galera Do chibata Que os caras Não eram Lá em Brasília Eles comandavam ali Então o chibata Era muito forte E hoje Eu estou aí Sempre que eu entro Poucas vezes Mas quando eu entro Com o Dunga O mestre Dunga É para edificar Para falar Dessas coisas Porque realmente Fazem muitos anos E as pessoas Vão esquecendo Uns esquecem Os outros Não fazem questão De falar Porque realmente O chibata Na época dele Ele fazia diferença Dentro de Brasília Isso daí Se você correr atrás E for saber Sobre a história dele Você vai ver Que tudo isso Que eu estou falando É uma coisa Que tem como provar Em fitas Enfim É isso aí Mestre Chulinho Vamos fazer mais um som Para depois Nós darmos mais uma atenção Também Vamos lá Eu vou Eu posso tocar Uma Essas que eu toquei São minhas Uma música Que me lembra muito Brasília É o Oswaldo Montenegro Porque Pode ser A nossa A minha influência Foi o Oswaldo Montenegro Em Brasília É uma pessoa Que eu admiro muito E que Então posso tocar Uma música dele Para dar uma Claro Claro Bandolins Como fosse um parque Nessa valsa triste Se desenvolvesse Ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava Jamais se ela apertasse Assim Seu colo E como se não fosse Um tempo Em que já fosse próprio Se dançara assim Ela temou E enfrentou o mundo Se rodou Se rodopiando ao som Valsa uma criança Que entra na roda Noite E está no fim Ela valsando Só na madrugada Se jogando Amada Ao som dos bandolins Ela tem Ulin E lá E lá E lá E lá E lá E lá Como fosse o parque nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer Que o mundo respirava mais se ela apertasse assim Seu cano encontro se não fosse o tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim, ela temou e enfrentou o mundo Se rodou piando ao som dos bandolins Como fosse o lar, seu corpo a valsa triste Iluminava a noite e caminhava assim E como o pau, o ventre, a madrugada Iluminava a fada do meu botiquim Balsando o pulo, o valsa uma criança Que entra na roda, a noite tá no fim Pela balsando o rio só na madrugada Se julgando armada ao som dos bandolins Pra estudar nascido que engordam o som dos bandolins Pra estudar nascido quecen E como a luz tava engraçado E como a luz da via Julinho, fica aí nós vamos nos encaminhar para o final com o mestre Baleado vamos ouvir também um pouquinho o mestre Eli vamos perguntar um pouco para o mestre Eli também, bota o mestre Eli na tela contra o mestre Fai se conseguir mestre Eli, conta um pouquinho aí do seu trabalho como é que o senhor está conseguindo desenvolver trabalho nessa época, fale um pouquinho aí do senhor depois nós já vamos nos encaminhar para o final com o mestre Baleado e vamos ouvir mais uma música com o mestre Julinho, fala lá mestre Eli então, na verdade eu não estou morando em Brasília desde 2017 eu estou morando em São Paulo eu fui a trabalho para lá e estou até hoje lá eu arrumei um local lá para iniciar, começar o trabalho lá mas começou pandemia e tudo e eu estou aqui de férias 15 dias, vim para o lançamento do livro e eu estou aqui agora aqui na época que eu estive aqui trabalhando eu trabalhei em clube em projeto infantil com educação infantil e capoeira com adulto também trabalhei com na aldeias infantis aqui o mestre Baleado sempre estava lá comigo me apoiando trabalhei também em outras instituições de cunho social em Águas Lindas de Goiás que é um é um entorno de Brasília uma cidade com bastante gente em situação de risco então a gente fez um trabalho lá durante seis anos na aldeia infantil a gente ficou uns dez anos lá o mestre Eurico começou esse trabalho ele foi embora de Brasília em 2007 estava na Austrália foi fazer doutorado acabou ficando por lá e eu continuei tocando só que em 2017 eu fui para São Paulo me encontro no interior de São Paulo trabalhando lá agora resumidamente é isso aí tá certo mestre Eli obrigado mestre Eli fique à vontade se quiser continuar conosco aí a gente agradece a sua participação vamos passar a palavra então mestre Baleado para suas considerações finais mestre Baleado tudo certo então para amanhã lançamento do livro não sábado lançamento do livro no espaço ligeirinho conta de novo conta de novo o que que aborda o livro quando vai ser o lançamento e o valor está aí na tela sessenta reais conta para nós como é que vai ser o lançamento mestre bom antes de mais nada eu queria só te perguntar o Irã saiu ele está aí ou não saiu saiu ele não está aqui ainda ele é um pouco ocupado e eu coloquei para dar uma fala aí também bom o trabalho começa sábado às 14 com o cerimonial receber os convidados ter a roda aberta também o comando do mestre Jân que é um grande amigo meu e assim eu costumo dividir a tarefa com os amigos vai ter aquele momento do cerimonial aquele momento de abertura e receber os convidados fazer uma música de fundo e aí eu estou pensando se vai dar para cantar um pouco de capoeira que a gente acaba empolgando acaba cantando eu gosto muito dessa porque a carta está na manga tem carta na manga para todos os lados aí eu estou aqui pensando de que forma é que vai ser vou deixar primeiro a abertura depois se a emoção tomar seguimos então outra vertente mas terá a roda aberta nesse lançamento vai ser um lançamento bastante repetitoso bastante agradável e quem for lá com certeza vai sair com boas imagens assim como eu tenho uma imagem boa dos grandes mestres aí e eu queria ressaltar para o mestre Juninho aí ele falou uma grande verdade então eu acompanhei tudo isso também eu vi assim mestre Tabosa mestre Adilson Chibata Exado eram os caras entendeu o Rali o Popó os caras que realmente a Meduim e o Alder eram os caras que realmente trabalhavam com capoeira na capital então isso aí aconteceu entendeu mas o mestre Chibata é um cara como os outros não serão pessoas também esquecidas porque principalmente lá no espaço do Ingeria o mestre Alex Carcará com os discípulos dele nossa era Copa Chibata era tanto homenagem para o mestre durante o ano todo isso não foi uma vez não era constantemente nunca esquecer o nome do mestre dele então o que que acontece é através da oralidade é através do mestre do discípulo daquele mestre porque essa galera nova aí se não tiver alguém para estar falando eles não vão saber quem é não e vão interessar em saber também se não despertar para ler para querer saber como começou aqui em Brasília quem foi o primeiro a chegar quem implantou o primeiro trabalho segundo e terceiro então se não tiver interesse quiser só dar pernada não vai saber de nada disso aí só vai saber aqueles que realmente despertam interesse mas a linhagem do mestre se mantém de pé e bem viva viu tá viva e sempre saudando o mestre o maior respeito o maior carinho do mundo então chibata no coração deles é vivo tá e no coração de quem o conheceu e de quem teve uma um braço amigo com ele isso aí jamais morrerá é isso que eu queria deixar para vocês bem claro e uma passagem que eu tive com ele muito grande com diversos caporistas mas que ele está viu que eu tenho todo vídeo foi em 1986 eu não sei se o mestre viu em oitava que foi no encontro Sesc Praia Verde Capoeira DR exatamente festival Praia Verde eu tô lá tô jogando tô tocando inclusive eu fui convidado pelo criador do evento Chico Piauí lá no Zew tocando limbal o Chico chegou com a câmera uma filmadora para a Nações era desta então ainda uma mesa aí de repente o Chico me chamou veio com a mão fez o sinal e eu fui aí ele procurou se podia me entrevistar eu aceitei ser entrevistado isso em 86 em outubro e aí ele falou que ia acontecer esse encontro e me levou para o gramado perguntou se eu podia fazer alguns toques de limbal eu falei que sim e lá eu fiz alguns movimentos de capoeira e alguns toques de limbal ele filmou tudo ficou tudo certo aí ele pediu que eu fosse ajudar ele me lembro como hoje é difícil o Zé Hernando Sexto quarto andar sala 410 na porta estava escrito cultura e raças negras pronto era lá na casa da cultura lá dentro um polo de cultura nesse escritório e aí eu passei uma equipe que era o mestre Rizadinha a Ana Maria que é aluna do mestre Cal então foi ali que nós fizemos todas as organizações do Praia Verde e todas as faixas divulgando o Praia Verde em toda a cidade de Brasília fui eu que subi nas árvores para poder amarrá-las tá tomei uma chuva danada em cima do F4000 eu e a galera amarrando faixa em tudo quanto é lugar da cidade do Gama a Taguatinga a Plano Piloto fui eu eu era o macaco eu que subi na árvore muita gente teve no evento mas não sabe da logística do evento e do bastidores na verdade os bastidores do evento inclusive o primeiro a vestir a camisa foi o mestre Rizadinha tirou no escritório vestiu e me deu uma e eu fui o segundo a vestir antes do evento ser realizado entendeu então trabalhei com esse pessoal e eu ter esses vídeos graças a Deus ter um DVD completo ter uns jogos também ter um mestre tocando pandeiro cantando enfim então são coisas que a gente guarda o arquivo pessoal da gente o festival praia verde não tem como eu esquecer perfeito o festival praia verde é um festival muito importante para a cidade de Brasília pelo que eu entendo ele modifica um pouco até a visão que se tem de capoeira porque outros mestres de outras linhagens vão pra Brasília né tem inclusive um jogo muito legal do mestre Chibata com o mestre Moraes né sim eu tenho um monte é verdade já vi só esse material tem alguns vídeos eu tenho tudo inclusive eu vou te falar eu tenho partes da roda que não está no youtube tá no gramado perto abaixo da plataforma da rodoviária eu tenho muita coisa e tenho também imagens também ali do Palácio da Alvorada porque chegaram da Bahia na época mestre João Pequeno Boca Rica Cobrinha Mansa o mestre Moraes também o Ferreirinho de Santo Amaro e Curió aí foi chegando outros mestres também de fora do estado né de vários estados e aí foi onde aconteceu essa festa maravilhosa mas eu estive nos bastidores da festa e fui convidado pelo criador do encontro que é meu amigo até hoje que é o Chico que é hoje legal mestre muito obrigado muito bacana não tem como sair da memória né de jeito nenhum então tem tem muitas coisas aí porque pra contar assim não tem como lembrar de tudo no momento só né mas se contar tudo também não vão comprar o livro né mestre é mas eu vou te falar a respeito do livro aí tem duas fotos lá do Traia Verde tá inéditas fotos antigas tem uma que é um jogo do mestre Boca Rica com o mestre Curió e adivinha quem tá no Birim Balviola sou eu né tô lá no Birim Balviola legal tô lá na bateria legal inclusive no vídeo também eu jogo também tô lá agachado no tepão o mestre João Pequeno chama pro jogo e tudo na época eu fiquei lá eu tava com né tava agachado a mais de hora aí o mestre olhou ficou com pena de mim vem ó aí foi por aí criança né criança não adolescente mas gostava né da coisa queria estar presente eu gostava de estar onde tinha capoeira aquele negócio me chama de horror né sempre gostei de capoeira e nessa época então eu deixava o prato de comida na mesa pra ir atrás de capoeira tinha hora pra sair não tinha pra chegar a minha história é uma história engraçada né a minha mãe e a Maria minha mãe ia lavar roupa não tinha sossego né trabalhando eu cantando no ouvido dela brigava comigo o birimbau não silenciava era dia era noite tinha hora aí minha mãe tinha uma raiva de capoeira tinha uma raiva das músicas daqui a pouco eu pegava ela lavando roupa e cantando as músicas de capoeira aí eu pegava do pé dela mas a senhora não se importa por que cantando a Maria ela tá vendo de tanto ouvir essas besteiras eu tô cantando que eu nem nem senti tá no sangue Mestre Baleado Mestre Baleado tá no sangue tá no sangue eu queria agradecer a sua participação espero que corra tudo bem depois a gente conversa aí mande fotos pro programa pra gente divulgar do da do lançamento a gente divulga aí o seu lançamento no sábado a gente vai ter uma live então é meu filho aqui menino pequeno é meu filho com brincadeira pode pegar ele sem problema nenhum pode é o Lobinho vai Lobinho é tá com 5 anos aí ó é meu filho ele ainda tá na live papai olha lá o tio lá o mestre pode falar mestre tá então mande fotos do lançamento depois a gente apresenta aqui no programa também no sábado sobre o lançamento tá bem mestre é não tudo bem eu na sua frente já vou passar essa essa missão por ele ali que ele é mais entendeu ele vai me ajudar bastante nesse dia vai me dar essa força pra selecionar o material pra mandar pra ti e se for pra outro momento a gente tem outra conversa com o livro na mão a gente conversa também tem problema nenhum no meu mestre tá pode estar aí à vontade nós aqui vamos desenrolando na melhor forma que puder tá pode ficar obrigado mestre nós vamos encerrar então a live de hoje com mais música do mestre julinho brasil mestre julinho muito obrigado mestre julinho por tudo aí viu julinho brasil muito obrigado você e a todos o elir uma boa noite a todos viu valeu obrigado mestre balhado uma boa noite pro senhor mestre julinho bom senhor é gente correndo é gente gritando e o mundo esperando como é isso tudo vai acabar é gente gritando e o mundo esperando como é que isso tudo vai terminar seja noite ou seja dia a guerra vou encontrar nesse mundo tão disperso sem saber onde chegar leva em meu corpo sofrido a vergonha do poder eles metem roubo engana faz o povo enlouquecer nessa vida todos sabem o que fez responder somos parte do universo a lição a te encontrar é gente correndo é gente gritando e o mundo esperando quando é isso tudo vai acabar é gente sofrendo é gente gritando e o mundo esperando como é que isso tudo vai terminar seja rico seja rico seja pobre negro branco homem mulher de velheza igualdade faz o mundo como é a maior lição da vida Jesus nos ensina é olhar a sua frente compreender para lutar o mundo onde todos se enfrentam sem ao menos se tocar veja o sol nasceu para todos isso tem que terminar é gente é gente correndo é gente gritando e o mundo esperando quando é que isso tudo vai acabar vai terminar como é isso tudo vai terminar como é isso tudo vai terminar A pena Julinho, essa música é autoral? Essa música é tua? Essa música é minha. É uma música... Tentei retratar a situação do povo brasileiro, né, Duma? Da melhor forma possível. Uma música... Meia de protesto, uma coisa mais... Qual é o nome dela, Julinho? Gente Correndo. Tu fez agora pro teu CD? Tu fez agora? Não. Isso. Pro CD. Pro CD. Tá. E quantas músicas tu tem feito, Julinho? Pô, tem muitas. Agora, pro CD, eu ia fazer um CD como... Hoje o CD tá ultrapassado, né? Na verdade, seria pra... Como eu não tenho ainda um CD, pra ter um arquivo isso aí, pra passar pros amigos. Mas, então, com esse pensamento, eu ia fazer com umas 20 músicas, sabe? Mas aí entrou, né, o Lipe Rota, que é o guitarrista do Humberto Gerson. E aí ele veio de Porto Alegre, gravou as músicas aqui pelotas pra levar pra Porto Alegre pra fazer um demo, sabe? E aí caiu pra nove músicas. O CD vai ficar com nove músicas. Ele chegou aqui, gravou quatro músicas. Levou pra Porto Alegre. E aí pra trabalhar em cima dessas músicas pra gente começar a divulgar. Mas aí ficou pra nove músicas, né? A partir de que ele começou como produtor. Mas aí veio essa pandemia, essas coisas, e aí tá parado, né? No momento tá tudo parado. O Fly, queria fazer alguma pergunta? Não, não, mestre Dung. Beleza. Então eu queria agradecer ao meu mestre também, mestre Julinho. E sem ele também eu não estaria aqui, porque eu não saberia capoeira, né? E nós temos uma linhagem pura e uma linhagem nobre. Agradecer ao mestre Baleado, ao mestre Eloy aí, que também estão aí. E a gente vai encerrando por aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mestre Julinho. Não, queria só agradecer mais uma vez por sempre que a gente entra. É legal porque vem a história do mestre Bata. Agradecer aos mestres, né? Baleado e o... Eloy. Nome do Eloy. Eli. 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 E é isso aí. Só pra agradecer e show de bola. A joia, valeu. Beleza, então. Fly, pra encerrar aí, tudo contigo. Só lembrar a todos, então, que amanhã, oito horas da manhã, o horário do Brasil, entrevista com o mestre Paulo Boamorte e mestre Marcos de Itaúna. E às 20 horas, entrevista com o mestre Bel, pesquisas e estudos da capoeira. Muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. E obrigado aos convidados também. Mestre Eli, que eu tenho o maior carinho também pela família Cordão de Ouro. Mestre Baleado, parabéns pelo livro. Muito sucesso. E mestre Julinho, Brasil, sem palavras, né? Meu querido amigo. Com certeza. Vai estar se encontrando, se Deus quiser. Mestre. Com certeza. Obrigado aí, vocês. Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Obrigado a vocês. Fui com Deus.